Black Ops 4 é o lá pra vocês, tá? O Call of Duty é pra mostrar aqui. O jogo foi o último Call of Duty lançado para o Xbox One. Ele é todo em português. Ele é somente online, tá? Precisa da internet. Ele não tem campanha. Tem alguém acelerando o carro aqui fora. Ele tem vários modos. Tem aí o Blackout, que é o Battle Royale, tipo Fortnite, Free Fire, e PUBG e essas outras coisas. Ele não tem construção não, tá? Falei Fortnite, mas só pra vocês entenderem. Tem o multijogador, que tem aquele monte de modos lá de multiplayer normal. E o modo de zumbis, tá? Mas, repetindo, não tem modo história. Ele pode ser jogado aqui, o cooperativo, a dois a quatro jogadores. Creio eu que é tela dividida, tá? Quatro pessoas no mesmo videogame. Coisa que já não estava acontecendo nos últimos Black Ops. Não, nos últimos Call of Duty. E no online normal, até dezoito pessoas. Você pode formar seu timezinho aí com quatro pessoas e jogar pra lá, ou então ficar batendo um contra em casa. Dá um pouquinho de trabalho, confesso, pra você colocar os negócios lá, mas depois você aprende e aí é de boa. Não é defeito do jogo, nem problema da rede, nem nada, não. É só falta de atenção do quando a gente coloca. Só pra constar, né, assim, na informação. Ok? Interessados? Acesse a descrição do link aí e vai ter o... A descrição do link vai ter... Na descrição vai ter o link pra... O anúncio no Mercado Livre, que vocês podem comprar e receber o jogo em casa. Lembrando que é um jogo usado. E eu sempre instalo o jogo até 100% pra conferir que o jogo tá instalando 100%. O pessoal do Xbox não sabe como é que é a história, né? Aí eu sempre faço esse teste antes, depois da pessoa ter comprado.